Música Música Cidadão, cidadão, cidadão É cidadão, cidadão, cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Oh, oh, oh Em casa de cá, em casa de uma Tais querendo balançar Um olho aqui, o outro almoçar E a gente não se para a mão Na palma da mão Um pouco esquentado, tá querendo balançar E blá blá blá, e blá 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 Tá querendo balançar Agafa amor, love, 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 jojo Agafa amor, love, 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 jojo Agafa amor Agafa amor E a galera já na boa, tá querendo o quê? Tá querendo balançar E aqui em Mateu, agora é um barco Tá querendo balançar E o povo do Nordeste do chão sabe o quê? Tá querendo balançar E a baria da manteiga no batom que vai gritar Tá querendo balançar Pra ser o vivo e da raça O pagão tá falando tudo a mais raça Tá botando até bananeira É supejo, é fecheira Mas ninguém reconhece como um cidadão E quem é cidadão é cidadão Ninguém reconhece como um cidadão Cidadão é cidadão, é cidadão Ninguém reconhece como um cidadão É cidadão, é cidadão, é cidadão Ninguém reconhece como um cidadão Cidadão é cidadão, é cidadão, é cidadão Tá querendo balançar E pra lá, é só esperado Vou pegar a cara beijosa I got my boy Love me, love me, love me, jojo I got my boy Love me, love me, jojo I got my boy Love me, love me, jojo I got my boy Quero ouvir vocês I got my boy I got my boy I got my boy I got my boy Love me, love me, jojo I got my boy Quem tiver animado Tira o pé do chão I got my boy Love me, love me, jojo I got my boy Love me, love me, jojo I got my boy Love me, love me, jojo Acabam o amor Love, love, love Gente, Ruja é da geração de vocês, né? Que mágica é da geração de vocês? Tia Preta tá perdida Porque eu fiz 37 semana passada Tô bem, gente? Aniversário de quem mais aqui hoje? Leoninos Vem, gata Vem cantar parabéns O seu é quando? Sábado, venha também, então Vamos lá Parabéns pra você E essa data querida Muitas felicidades Há uma vez Parabéns pra você E essa data querida Muitas felicidades É seu nome? Daniela